Último passo dessa aula, não faça investimentos errados. Que tipo de investimento, Josué? Vamos lá. Se você for investir em qualquer coisa hoje na sua marca, qualquer coisa, analise se isso vai te ajudar a vender mais. Ah, eu vou investir em estoque, vai te ajudar a vender mais? Depende, é um estoque para atender uma demanda ou é um estoque para gerar a demanda? Porque se é um estoque para gerar demanda, talvez você nem precise investir tanto em estoque, precisa investir uma parte em estoque e uma parte em marketing. Mas na maioria dos casos aqui, vocês vão investir em produto, vocês vão vender ali usando toda a estratégia do VDM, por exemplo, no lançamento da primeira coleção ou das próximas coleções. E aí depois, não é investir tudo em produto, mas deixar uma parte para investir em marketing para como vender esse produto. E por quê? O produto vai fazer você vender mais? O produto, de certa forma, ele faz, porque você tem estoque, né? Mas o produto, ele vende sozinho? Não vende. E uma outra coisa, ah, eu vou investir, por exemplo, em uma prateleira. A sua prateleira está ruim? Não, não está ruim, mas eu quero a mais bonita. Vai te ajudar a vender mais? Não vai. Então deixa para comprar quando você tiver caixa, quando essa grana não estiver fazendo falta para você, por exemplo, investir em marketing e investir em produto. E não pense que investir em marketing é só investir em anúncio, galera. É investir em ações com influenciador, é investir contratando um fotógrafo para fazer fotos melhores, é contratando um modelo para fazer fotos melhores. Isso é investir em marketing, tá? O que mais que você pode investir errado? Ah, o meu escritório fica no meu quarto, mas eu preciso alugar uma sala para fazer o escritório da minha marca. Você consegue pagar? Eu, sinceramente, quando eu saí do meu primeiro escritório, que ficava nos fundos da casa dos meus pais, eu saí de lá com aluguel para ir para uma casa, para fazer o escritório da marca, com aluguel de 800 reais. Eu não tinha condição de pagar. Eu tinha, vai. Ah, estava vendendo o quê? Uns 5, 10 mil por mês? Não lembro. Mas eu acho que até um pouco mais. Dava para pagar. Mas era... Eu podia esperar um pouco mais, investir essa grana para vender mais, crescer mais rápido. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre analise para ver se esse investimento, de fato, vai te trazer resultado em venda, ou se, de fato, é para, talvez, amaciar o seu ego, né? Inflar o seu ego. Ah, eu quero um escritório bacana, com a prateleira que legal, uma mesa legal. Vou comprar um computador novo, porque agora eu sou dono de marca, eu tenho que comprar um MacBook, vou comprar um iPhone 14 Pro Max, porque agora eu sou dono de marca, a marca está vendendo 10 mil por mês já. Então, você tem que analisar se esse investimento vai te fazer vender mais. É isso. Agora, uma outra aqui, que pode fazer sentido para alguns de vocês, mas para alguns pode ser que ainda não faça sentido, mas um dia vai fazer. Muito sentido. Não pague muitos juros em empréstimos ou antecipações de títulos. O que é antecipação de título? É quando você vende, por exemplo, no atacado, e aí você manda os títulos para o banco, vende no boleto e antecipa o título com o banco para você ter o dinheiro já quando você faturar, não esperar o cliente pagar. Aí, quando o cliente pagar o boleto, o dinheiro já vai direto para o banco. Aí, o banco te antecipou essa grana e você pagou juros. Pague o mínimo de juros possível. Se você for fazer um empréstimo, vai chegar um momento na sua marca que você talvez precise de um empréstimo. Por que você tem que prestar atenção nesses detalhes? Quando você for pegar um empréstimo, pegue o valor que você precisa real naquele momento. Por quê? Ah, eu vou pegar 30 mil, mas agora eu só vou usar 10 mil e vou deixar no caixa. Você está pagando juros. Então, pague o mínimo de juros. Além de negociar as melhores taxas, né? E negociar as melhores taxas, muitas vezes você deixa um imóvel de garantia. Isso aqui é para quem já está mais avançado. Nossa, eu estou vendendo 100 mil por mês, preciso investir em estoque porque eu não dou conta de produzir. Vou pegar um financiamento com o banco para investir em produto, aumentar meu mix, aumentar meu estoque. E eu vou pegar um financiamento e vou deixar um terreno que eu tenho como garantia para reduzir minha taxa de juros. Então, são dicas um pouco mais avançadas, mas que um dia vocês vão ter que levar isso em consideração. E antecipação de título é a mesma coisa. Você não antecipa tudo. Ah, eu faturei hoje 20 mil para logista, eu tenho 20 mil de boleto no banco. Você vai antecipar tudo e vai botar no caixa? Não. Você vai antecipando conforme você vai precisando da grana. Porque aí você não paga juros à toa. E por que a gente está falando aqui sobre economizar, não investir errado? Porque a gente está falando da margem de lucro. Às vezes você até está ganhando dinheiro, mas você está gastando, está indo tudo pelo ralo. Às vezes a tua marca está bem precificada, a estratégia está legal. Durante muito tempo eu fiz isso na minha marca. Precificava certo, ganhava dinheiro, mas eu gastava demais. Eu investia demais em muitas coisas erradas. Eu tinha uma puta de uma estrutura, e aí quanto maior a estrutura, mais despesa você tem. Eu tinha mais funcionário do que eu precisava. E eu investi muito em marketing. Só que eu investia muito. Ah, mas em marketing é bom? É, mas quando você tem um bom aproveitamento da grana. Não adianta sair investindo em marketing sem analisar se vai funcionar ou não. Sem analisar se está dando resultado, se você está sendo assertivo. Então é bom investir em marketing? É, mas é bom ser assertivo. Porque às vezes com 5 mil reais você consegue ter resultado que você vai investir 20 mil. Se você tiver uma estratégia um pouco mais alinhada, um pouco melhor, um pouco mais de acordo com a atualidade. Então tem que analisar. E eu cometi muitos erros com relação a isso. E aí, para finalizar, não contrate mais funcionários do que você precisa, que é uma das coisas que eu fiz de errado. Ou seja, vai chegar um momento que você vai precisar contratar funcionários. Você vai contratar alguém para te ajudar no atendimento, que vai ser provavelmente o primeiro. E aí é uma outra dica, né? Você tem que sempre vender mais. Então sempre que você for investir, analise se o investimento vai te ajudar a vender mais. Um funcionário é a mesma coisa. Você está contratando alguém para te ajudar a vender mais? Ou para te ajudar a embalar pedido? Fechar caixa? Ah, ali para fechar caixa. Tá, mas tem demanda para essa pessoa? Ah, não, mas quando ela terminar, ela vai arrumar o estoque, ela vai dar uma limpadinha aqui. Ela... Não. Contrata alguém para o atendimento, para vender mais, para fazer venda ativa, para falar com o cliente, para falar com o carrinho abandonado, para falar com a galera que vai chamar no story ali, fazendo engajamento. E aí, se não tiver dando conta de embalar, pede para essa pessoa ajudar a embalar. É mais fácil pedir para a pessoa ajudar a embalar, do que contratar alguém para embalar e ficar com o tempo ocioso. Se você gostou desse vídeo, saiba que ele foi apenas um corte da aula ao vivo, que eu dou toda quarta-feira, às 16 horas da tarde, lá no meu canal principal. Para você participar, é só clicar no link, que está aqui na descrição, e se inscrever nas aulas, para você receber a notificação do seu e-mail. E aí, você pode até entrar no grupo do WhatsApp, para receber o link das aulas. A gente sempre avisa com antecedência também. Então, clica aí, se inscreve, e também vai lá no outro canal, canal principal, e se inscreve lá também. E aí,